Esse forteca é bom, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, fica todo mundo aqui não viu, tomar uma granada já era Então, pô, mano, eu vou ficar aqui, a granada não pegou aqui, cadê, você já saiu já, ó? Já, lógico, eu vou ficar todo mundo aí, tá maluco? É você isso? Tá vindo aí, não tá, na sua esquerda? Tá ali na direita, ali Vou passar aqui na frente Vou ouvir também Ah, eu tiro aqui na frente Matei um ali O bicho já arrancou bastante no meu colete, escreve Tem cara Vamos pra lá, vamos pra lá pra onde nem vem Que tá embaçado passar, velho É bugada, às vezes ela bate e volta Esquerda ou direita, brilhinho? Esquerda, que tiro dele aqui, ó Faz aí Matou? Capanga doente, mano Capanga mesmo, é capanga? Eu sei, capanga doente Mano, a gente não acha que esses caras morreram tudo, hein? Tem ninguém mais chegando Tomara Opa, cartãozinho já garantido Cartão? Caraca Você não matou os caras aqui, tá? Ah, tá morto não Matou, matou, matou Matou Caralho, vocês cortam os caras aqui, não vai ficar É ali mesmo, mano, esses tiros É ali mesmo, mano, esses tiros É velho, acho que um capanga Olha o bolso, viu? É leve ele Tem cartão Olha o pobre, é que ele tá usando Tem mais, Mitsuki? Calma aí Calma ah Calma aí Tá escutpa aí Que mal Cara legal Olha o lugar pra camper velho Olha o lugar pra camper Olha a chave aqui dentro da... É o que? Bota a chave no cofre e depois me dá ela Chave mano Quase que eu morri velho Só me lembra, eu não tenho que tirar essa porra do... Tira, é aqui, eu dropei no chão Tá no cofre Tem alguém gemendo, é o semi-tub? Tem um chave na esquerda viu Vou ali do chave escapando Nem vi O negocinho aqui Nem vi Calma é que ele vai abrir aqui, vamos abrir aqui pra não entrar aqui rapaziada, na entrada principal Vamo, vamo É, eu tenho que levar cirugênio Mano é que... Sai fora Vamo, vamo... 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 Vamo abrir ele e vamo... Ah não, me desculpa que você fazia cirurgia Vamo embora logo... Mano, parece que todos os players morreram velho É só nós ficarem de boa, tá ligado? Não, isso que eu to falando então Toma um negócio aí, ó Toma um negócio aí, ó Toma um negócio aí Pasquei na direita aqui Ele vai abrindo, vai Não sei, isso aqui tem bastante É bot... é bot Eu vou jogar uma granada, Brulinho Se abre, eu jogo a granada na direita aí Abri... Abri Calma aí, não se mete... Se você errar... Matou, será? Não Eu vi na direita aí, mano Ele tá bem... Ele tá bem pra... Ele tá bem pra direita, ligado? Tá, Zé, vou passar, vou passar, vou tentar pegar cover Ah, ele tá agachado, porra Olha lá Levei, 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 ó Boa Tu tava luteando Boa andar Aqui, aqui tá tudo luteado, velho Será? O player morreu, mano Tinha um cara de silenciado Opa, opa, os passos, os passos Onde, onde? Minha frente Você ganhou um capanga Boa Tem outro Tem outro Na direita aí, ó Leva ele, leva ele aí Tô na minha frente aqui Taca a granada aí, vocês verem, ó? Não Tô vendo agora Caralho, viado Não, me ajuda aqui Eu tô muito arrapado Porra Ajuda que ele taca aquela doze do cão, velho Me ajuda que ele taca aquela doze do cão, velho Ele tá cravado em mim Cuidado, mano Boa, boa Na hora que eu vi ele Tem cara lá do outro lado Pô Já passaram tudo aqui já, hein, mano É, tô falando Passaram tudo mesmo Pô, vai tomando os olhos, mano Tô sendo um ovo Vem aqui, porra Os caras vêm muito rápido aqui, velho Pô Ah, ping-bom, né Também Aqui, ó Tem outra porta aqui, ó Essa É, aí sai no corredor Aqui, ó Aqui é a sala VIP Aqui, ó Essa aqui é a sala VIP, viu Precisa de alguma chave É play essa porra Tem play aqui na minha frente Capanga Capanga Aonde, onde? Tem minha frente aqui, ó Mato ele Mano Em cima de mim Em cima de mim Em cima de mim Jogar ganada Caraca a bomba Caraca Ah, Scab Ah, Scab Caraca Eu acho que eu vi Eu pego o Debs Não, mas parecia muito Você não tem ideia Tem nem minha frente aqui Ah, acabou o meu Acabou o meu Acabou o meu Acabou o meu Ah, puxa Ô, se eu não matasse esse Scab Eu acho que eu piti aqui é bora, tá? Pra te devia o meu peito Se eu não matasse esse maluco Piti aqui é morrer, velho Descarregou Se eu corro pra ele se pertence Caramba, mano Ah, o Rick dele é fiasco Essa Vector aqui sobe pra caramba Vem cá, vem carregar Chega aí É, Cepa, eu estou marcando a... Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Calma aí, Cepa Calma aí, Cepa Eu estou marcando a instalação de 10 minutos Qual caiu? Ah, tem um aqui Ah, tem um aqui Quer vir, quer vir Quer vir, quer vir Mano, pode dar mole pra essas porra Ele está no elevador Ele está no elevador Ele está no elevador Elevador aqui, viu? Caralho, a fumaça está atrapalhando, mano Não dá pra pegar a visão dele Eu levei um Nossa, a fumaça está atrapalhando pra cara Fumaça está atrapalhando, mano Aham, mas eu levei uma Deixa o que levar O passo e corta O passo e corta aí Eu não consigo ver agora, eu não consigo ver não, você pegou o da faula, essa partida aqui foi ralfado pra caramba, tá vindo aí Berulinho, corredor na sua direita, é dois passos, fecha aí, tem um da direita aberto aqui viu, aqui escreve, falou, mata esse aí Mano, quase fui, olha que desgraça velho, mano, pelo amor de Deus, era só um, mas parece tá vindo aí, outra aí, eu tô sendo caçado nessa partida aqui viu, primeiro extraído nasceu um aqui viu, mano, vamos sair desse meio, aqui é muito, chama atenção velho, tem cara na extração aqui ó, tem parte da extração de você matar o bot Berulinho, tá vindo, abriu, 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 matei um aqui, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro aí Wazzy, tem outro aí, de onde que veio esse aí, beleza, eles vêm correndo eles vêm, é que nem flir mesmo mata ele, mata ele o outro que você tá vindo aí é esse tá aqui comigo Berulinho mata ele 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 eles vêm correndo igual um player velho ai é player não tá me curando aqui mano tá tirando nele, será? tá tirando nele, será? é, rilando, tô dando parada não sei como ele me matou mano, vocês dão um cover aí pra mim, tá dando uma cirurgia aqui velho se for andar pro mapa né, consegue pegar deixa eu tirar essa parada aqui não, que eu quero pegar uns lusts de play hein mano dá, mas tem que andar rápido então porque ele tá dentro vamo logo vambora, vambora, sai daqui, vamo sair daqui mano a gente mano, tinha capanga aqui, mas acho que já acabou ai ai ó, as esquerda mana, não era pra aqui que nem teria ai mano era pra direita Eu vou acabar morrendo essa porra Tá aqui, Brulinho Passo grande Nossa, tem muito loot aqui velho, muito loot Então, é aí mesmo que ele morreu Tem aqui, tem aqui comigo também Mano, tem... Passa porra Vem que mata esse cara aí Mano, eu dei uma volta, eu tô vindo por acá velho Nossa, se eu tacar uma lá era nice Tô dando uma olhada nos quartos aqui Nossa, os cara vem aqui, só farm e vai embora, tá ligado? Exatamente Mano, ninguém tem água e não, nada? Nada, Brulinho Quer dizer, eu acho que eu tenho um bagulho de água aqui, mano Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ufa, colete é melhor, mano Caralho, salvou demais Vou fechar a porta aqui Não, tem, para quê? Relaxa Mano, nós tem que resolver esse parado aí, velho Eu tô dando uma volta aqui, mano Vocês estão parados aí Acho, não consigo bater de frente esses bichos aí não, velho Calma aí, calma, eu vou aí com isso aí Não, eu vou onde que tá indo, tava tendo um tiro Vou lá com ele lá, meu Deus Você foi pro fórum, mas é rápido É, fui pro coloador que nem veio aí, mano Corredor da fumacinha Mano, acho que a cena da hora agora não é isso Vocês que estão comigo aqui, né? É vocês que estão comigo aqui, né? É, é, cuidado, mano Ó, tem passo ali perto Tem Naquele banheiro ali, ó É play essa porra, parece, mano Falei? Falei? Não é só, é play, mano Ah, morri também Vai cair Tá afinado o corredor, ó Beleza É 2, mano É 2, mano Tá atirando só pra te escutar agora Ah, não tem É 1 só, ó Aham Tá atirando só pra te escutar agora Obo, como é que você não matou? Lógico que eu matei, caralho Matou não? Tá moscando Matou não, tá? Bugou pra mim então aqui Pra mim ele conseguir correr ainda Ah, não Ah, pra mim ele matou Tem mais outro paixão Ah, porra Manda, vai extrair Bonito? Aham, tá lindo demais Bagulho de máscara Um bagulho de máscara Granada pra porra Não sei porque ele não utilizou Mas beleza Ah, nem vai dar pra salvar o de vocês Não, vai de perto Vou pegar essa vector aqui, mano É player essa porra, mano Tá vendo? Tá co... Mano, é o colete dele Não, não compensa ficar com esse colete aqui agora não Calma aí, deixa eu ver se... Mano, o colete tá com 2 de debilidade praticamente E ele é bom, velho O que eu faço em Brulhinho? 2 de debilidade ele é bom? Isso tá com quanto seja bom Se você conseguir levar, você leva ele Depois você vai arrumar ele Vai um pouquinho caro que vai ficar arrependimento É, o foda é tomar um tiro Mas foda-se Beleza Não, acho que... Acho que ele vai dar tempo Não, o problema é tomar um tiro, tá ligado? Não vou tancar Tá espusado, hein? Evitar a trocação Como que evita a trocação no mapa da trocação? Ah! Não tinha como, mano Era só um tiro